E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como programar, né? Configurar na verdade o computador para desligar em horários específicos. Então essa é a sequência do vídeo de ontem. Ontem eu ensinei a vocês como configurar o computador para ligar em horários específicos. Então coisa aí muito útil para você que tem algum tipo de servidor em seu computador. Algum programinha aí. Então vamos lá. É uma coisa bem simples, tá? Vai servir em qualquer Windows. Então vocês vão abrir o menu iniciar e vão escrever aqui, ó, Agendar. Então escreveu numa agenda, aparece Agendador de Tarefas. E vocês vão abrir este item. Bom, chegando aí em Agendador de Tarefas, vocês vão criar aqui uma nova tarefa. Bom, chegando aqui nessa tela, vocês vão clicar aqui em Criar Nova Tarefa Básica. Beleza. Aqui em Nome vocês vão escrever o nome Desligar. Vão apertar no botão Avançado. Aqui vocês vão escolher, né? É... Quando essa tarefa vai ser executada. Então eu vou colocar aqui Diariamente. Beleza. É que eu quero que meu computador desligue diariamente. Então, diariamente, quando e como, né? Iniciar hoje, dia 7 do 8. Que horário? Vou colocar aqui, ó, 20 horas. Então, 8 horas da noite ele vai desligar. Repetir a cada um dia, né? Já que é diariamente. Agora eu vou tocar aqui em Avançado. Agora nessa tela aqui de Ação, eu vou deixar marcado aqui Iniciar um Programa. E vou tocar Avançado de novo. Pronto. Beleza. Então, aqui nessa tela, eu vou escolher Iniciar um Programa. E vou tocar em Avançado. Beleza. Então, agora eu vou pegar aqui este comando. Tá, ó. Então, vou copiar este comando. Vou vir aqui na minha área de trabalho, né? E vou tocar com o direito do mouse. Vou abrir aqui a guia Novo. Vou criar a guia Atalho. E aqui eu vou digitar o meu comando, tá? Eu vou deixar este comando aí pra vocês. Na descrição desse vídeo. Pra facilitar. Então, eu vou apertar aqui o botão Avançado, né? Aqui eu vou colocar o nome Desligar PC. Certo? E vou apertar Concluir. Então, aqui ó. Eu tenho marcado pra iniciar um programa. Eu agora vou tocar aqui em Procurar. E vou escolher este atalho que eu acabei de criar. Tá certo? Então, Desligar PC. Vou chamar aquele aqui. Beleza. Então, agora eu vou apertar o botão Avançar. Pronto. E está feito. Beleza. Então, o procedimento seria este. Então, supostamente, todo dia às 8 horas da noite, o meu computador desligaria automaticamente. Que massa, né? Então, uma mão na roda pra você que deixa o seu computador baixando coisa durante a noite, etc. Então, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E até o próximo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la Criança deierte inovação. Transcrição e Legendas Pedro Negri